Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hellstones. Hoje vamos passar o dia no taverna. A taverna de hoje é uma taverna fedida, chamada servo de Yogg-Saron. Ajude Yogg-Saron a encontrar um servo. Seu deck está cheio de candidatos que lançam peitiços aleatórios em alvos aleatórios quando são chocados. Passador, vamos com a Lélia, corre-vento e depois vamos com a Jaina, gelo gelante. 3, 4, 5, 8 segundos. 13 segundos. 18 segundos. Estamos esperando achar um oponente. Mas não acha, não acha. 33 segundos. 34 segundos. Agora foi. Travou é porque foi. Eu acho. Pode ter travado para travar mesmo. Nem nada. Valéria contra Rastakhan. Você está diante do rei Rastakhan. Estremeça diante do poder dos Elfos. Nem sei o que se faz. Elemental Igne, olha só. Vamos ver se o seu turno destrói o Estilakkai e o seu goito de armadura. Ah, vou receber... Como? É possível? Sei lá, foi assim, do nada. Agora eu vou ver se destruído. O goito de armadura. O goito de armadura. Como assim? Ele tem segredo. Eu vou jogar esse daqui. Aí eu ganho dois. Ah, ah. Ih, girar não, velho. Ah, desculpa, ela cai morto. Ah, desculpa, ela cai morto. Ok, beleza. Se eu ativar, eu preciso ativar duas vezes. Ah, entendi. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, desculpa, desculpa. Que bom, né? Eu não sei, esse daqui vai dar erro. Ah, ele vai bater ali. Ah, ele vai bater ali. Sinto gosto de sangue. Tem que consertar. Ah, você tá de luxo, né? Não, não é isso, cara? Ah, cai sem capidez. Ah, embestido. Ah, não sei. E aí meu poder mudou, ok né, não tem mais nenhum poder dele, eu tenho fera, seria bom não né, tem uma fera aqui, se não que este card iria atacar, ele poderá atacar novamente, ah legal Minha martilha vai cazar você Ah abaixa-te 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 Vem ali Abaixa-te Abaixa-te Deve ter jogado isso aqui mesmo... Não, deixa eu falar Meus tótens... Meus velhos tótens Ah, tá de brincadeira! Ah, por favor! Esse aqui é o quê? Esse eu guardo pra outra ocasião, né? Versão personalizada! Que isso? É o quê? Qualquer coisa. Ah, ótimo! Ufa! É, porque poderia ser algo... nada bom. Acho tudo bem. Vai atacar aqui tipo... É, o que é isso? Ufa! É, o que é isso? ... ... ... ... ... Aqui não é lugar para mortais! Entrando em combate com o deslocador mental TC-130! Apenas vou pegar o inferno. Ah, legal! Tchau! 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 Hora, minha mão tá vazia, porque... Minha vida é seu esquina! O que é isso aqui? Ah, legal. Rapidez venenosa. Eu perdi todo mundo. O que é isso aqui? Ah, eu estou... Meu dever é para correr. Ah, não tem como vencer agora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, eu estou saindo. Ah, eu estou saindo. Ah, eu estou saindo. Ah, eu estou saindo. Ah, eu vi esses aqui na trava. Ah, legal. Vou pegar você de surpresa. Ah, eu não estou saindo. Bem-vindos aqui! Logo eu serei rainha! Olha lá! Agora devem... Tô! Tô! Nós somos a verdadeira onda! Surpresa! Ah, já perdi, cara! Tô! Mas aqui é fera! Olha! Dez... Já perdi, já! Tô dormindo! Joga aí! Mata tudo! Mata tudo! Ah, você tá de brincadeira, né? Ah, perdi! De novo! Cortando... De novo! Vamos escolher aqui! Ah, vou de maga agora! Super! Será que era... Isso ia variar, né? Não deu... Deu pra vencer com o caçador! Cinco minutos! Eu joguei o bicho errado na hora errada! Porque destruí todos meus... Esvaziou minha mão! Caramba! Que carta mais horrível aquela lá, velho! Eu não... Ah, não! Eu nem te diga, não! É, recebi o deck lá, porque, né? Que a caçada comece! Foi você que pediu. Ok, tá aqui. Ah, fica aí. Eu preciso de você mesmo. Sei lá, depois é... Trocar meu poder heróico aí. Ah, quer ver que eu vou perder de caçador? Pelo caçador, o caçador vai vencer. Coloquei uma cópia dele no seu deck. Ah, é aliado, né? Não, deixa pra lá. Achei que era... Vamo lá, cara, vixi. 12 e 15. Ah, vai esperar o que, mano? Vai logo. Acaba mexendo nas redes sociais. Ah, rapaz. Eu vou ter mano ligado algum. Ah, eu também não tenho... Ah, eu sou o primeiro a... Destrói tudo o deck também. Vai receber um negócio. Vai receber um negócio. Ah, legal. Ah... 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 É roubar a vida? Tem alguém que roubar a vida aqui? Acho que não, né? Joga esse daqui, o Surtividade. Quer ver que ele vai destruir todo o meu deck de novo. Quer dizer, ele vai destruir que nem o que o outro fez lá. Ah, pelo menos eu me livro de um desses bichos aí e coloco... Hummm... Eu e o meu campo... Nossa... Ah, vou usar esse aqui... Eu não tenho mais lock. Eu tenho certeza que eu não tenho mais lock aqui dentro. Ah, que eu não tenho. Nem nenhum. Estou pensando... Perigoso. Ah, legal. Ah, legal. Ah... Espalha. Está feita. Não, eu tenho arma. O cara está mais lixo. Não, velho. Não, eu também não tenho nem roubar a vida. Ah, vou jogar essa pera aqui. Ou esse carinha aqui. Levou aqui um lacai aleatório custou 3. Hummm... O que será que isso faz? E aí, você vai madure, compreendor? É! Não, beleza. Ah! 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 Você faz o que... Ah... lässt um suspiro. Segumento... letra um suspiro. Não tem nenhum lock aqui. Não sabia. Ah... Ele vai bater com... Com o que está com o indivíduo. É melhor jogar logo essa daqui. Pelo menos é igual que é uma sobre ação. 5 para 1. Aí eu bato ali. Não, vou jogar logo essa daqui. Poxa, isso é doidão. Olaia! Sente-me à falta! VELA! Boas-vindas ao grande torneio, Caminhão! Ah, compra maluco que não existe. Não pode comprar. Uh! Bom, pelo menos aqui estamos... Um pouco na frente, eu acho. Ah, vou jogar esse... Nossa, esse daqui... Não, não sei, cara. Tem que ver. Não tem nenhum roubo a vida. Vou jogar esse daqui. Ou esse. Vou jogar esse poder heroico. Estou pensando. Estais pensando? Pense bem. Espero que a Jai ainda me dê bastante, né? Me dê sorte, né? Dessa vez. Me dê sorte, né? Me dê sorte, em vez da Aleric não deu nada além de... O que ele vai jogar, cara? Está esperando o quê? Pode jogar, joga. O que ele vai jogar? Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que ver... Era sagrada... Na minha cara! Hígo da mãe! O que eu me visionarei? Tu Eu me... Não sei. Eu poderia ter esperado. Não. Mas... Depois eu... Ele vai bater em algum dos mesmos. Nossa, velho! A me manguei! Ele ia ter tirado o 4 e 5, né? Ah, quanta gente veio me ver! Eu tenho feito isso? Ele copiou? Conseguiu copiar? Ele tá jogando o que aqui? Eu posso ficar aqui mexendo o dia todo! Eu não estou mais aqui! Ah, eu ainda dei! Eu pensava que ia conceder os 3 negócios para o meu inimigo! Cadê o agitante? Ah, beleza! Não há nenhum problema nisso! Ah, eu desco-eu! Uh, eu desco-eu! Ah! Não há nenhum problema! O que fazer... O que fazer? Não, eu sei. Sim. Abaredo! Ok, eu queria que curasse a minha cara, mas tudo bem. Eu acho que eu fiz besteira? Não sei, né? Esse negócio aí eu vou jogar para a pessoa que pega alguma coisa de boa. Me cure! Cure a minha face! Eita! Vamos lá! É cara, você pode vencer, vence! Tem que ficar esperando mil anos. Esse poder heróico pode ser usado. O tempo passa depressa! Estou pensando... O cara desistiu? Sei lá... O cara desistiu? Sei lá... O cara desistiu? O cara desistiu? A luta! O cara desistiu? Ok, vamos jogar um... O cara desistiu? Se eu quiser comer um dejachão que tem. é essencial mesmo que ficar bem o tempo passa depressa e agora já tem um agora não precisa jogar mais nada A luta primitiva Amigo novo É você Vê se o Akai já atacou Ah tá Consegui vencer O cara desistiu Revele sua alma para mim A evolução A evolução foi bom demais É Muita É Não, meu segredo Error É Bate aqui, troca isso aqui Não sei porque, mas vai Vai que rola Estou pensando Eu sei que eu vou atacar aqui Agora eu vou atacar depois com esse e esse aqui eu vou deixar que eu vou atacar Eu vou atacar nascença Eu vou atacar Eu vou atacar Épico! A gente se vê no próximo episódio E até mais, valeu, fui, tchau!